Voltamos com a nossa conversa com o ex-vereador Alex da Faduel, aqui do Jacarei. Bom, Alex, agora entrando um pouco na parte da política, em 2004 você foi candidato pela primeira vez a vereador pelo PHS, né? Quem que te deu a ideia, quem que foi te convidar para fazer parte disso? Nossa, mãe! Na verdade, na época, eu acho que eu tinha ajudado a Flávia Camargo, daí ela que falou, parece, do partido, daí eu não me recordo o nome do rapaz que era presidente na época, agora não sei se era Zé Carlos, não conhecia. Aí foi feito o convite, né? E daí, quem, na verdade, me motivou foi o atual vereador hoje de São José dos Campos, o José Luiz. Na época, ele trabalhava com o doutor... Ah, fugiu o nome do juiz. Não importa. Fugiu o nome do juiz. E eu, como a gente, por causa da igreja, muita movimentação também em São José, eu sempre ia lá e me ajudavam lá com as coisas que eu precisava, para as comunidades que eu ajudava em São José. Então, daí o Zé deu o maior apoio para mim na época. Não vai, pode ser e tal. E foi quando, eu acho que se não me falha a memória, o partido também do doutor na época era do PHS. E daí foi onde, foi uma experiência aqui, foi uma experiência até assim, bem sem noção nenhuma, né? Mas na época eu lembro que a gente teve 508 votos. Saindo, andando e tal e tudo mais. Você foi o mais voltado da coligação, né? Foi até uma experiência muito legal. Eu gosto de falar isso que não tem problema. Mas daí, na época, o pessoal ficou meio assim comigo, porque eu ajudava o Salvador Zimbaldi, naquela época de igreja, que era do PSDB, e fazendo as campanhas dele aqui, porque era da renovação e tal, e sempre na amizade e tal. E daí o Zé ia para um evento, eu falei para o Salvador, estou indo para Campinas, no evento, o Zé também levanta, ah, legal, vou estar lá. E nesse Salvador, como político, eu falei, Alex, você sempre ajuda eu lá, vou arranjar um pouco de papel para vocês. Daí o povo ficou bravo, o que que é isso? Tudo certinho, fez um apoio para a gente. Que era material de campanha, né? Material de campanha, é. Arranjou material de campanha para a gente e tal. Aí eu acho que faltavam uns dias, até o pessoal falou assim, é, porque a gente não sabe como vai ser, vai ser, porque o ciclano vai ter isso, o ciclano vai conseguir tantos votos, tal, 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 tal. Quem era a candidata a prefeito dessa coligação na época era o atual secretário Amagai. Amagai, é. A gente boníssima. Aí, no fim, a gente acabou sendo o mais votado. Que a coligação era PHS, PDT e PRTB, né? É, exato. Aí fomos mais votados do partido e da coligação. Mas foi uma experiência muito boa, o pessoal da comunidade, juntas, a gente fez o trabalho, né, tal. Mas foi uma coisa muito, assim, sem recurso nenhum. Meio amador, né? É, bem amador, né? Tivemos o papelzinho do Jimbaldi, que foi o maior número de papel que a gente teve. Então, mas foi uma experiência legal. E depois, aí, como você é o mais votado da coligação, você já fica meio visado pelos outros partidos, né? Foi isso que aconteceu com o PT ter chamado você para ser candidato ou não? Na verdade, não. É, eu gosto muito e respeito muito o ex-deputado Carlinhos de Almeida, né? É uma pessoa que eu tiro o chapéu para ele. É, o Carlinhos chegou através do Lulinha na comunidade, eu lembro até hoje, a gente estava ali na Rua Bahia. E o Lulinha tinha conversado comigo, não sei como foi, para ver se ele podia levar lá o Carlinhos. Eu lembro muito, lembro como se fosse hoje, porque foi isso que me conquistou. O Carlinhos disse, Alex, eu não posso, não vou prometer nada para você, nada, nada, a única coisa que eu prometo para você é que a gente tem um projeto, a gente tem um projeto, fazer uma política e tal, 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 tal. Só o fato de ele falar que não prometia nada para mim, mas queria que eu participasse desse projeto, eu achei diferente, né? Achei diferente. E daí a gente ajudou no que a gente podia, com os irmãos da comunidade, tal, tal, o Carlinhos já era deputado, se não me falo em memória, e foi reeleito. E nisso começou, cumpriu com a palavra dele de fazer a gente participar. O Carlinhos foi uma pessoa muito amabilíssima, então fez contato, ajudou a comunidade com emendas parlamentares, e daí a gente foi se aproximando. A gente foi se aproximando, ia ver uma reunião de campanha dele, ia no tal, eu já participava de conselhos, já estava aqui na cidade em um certo movimento de participação, e foi quando ele convidou, né? Na verdade, foi difícil para entrar no PT. Por quê? Ah, porque as pessoas achavam que eu, sei lá, acho que eu não tinha a cara do PT, ou que eu era direita, né? Na época, né? Eu tinha apoiado a Magalha na outra. Então, daí, na época, foi difícil. Mas aí o Carlinhos de Almeida, né? Me lembro, conversou com o Marco Aurélio, na época, uma pessoa que eu gosto muito também, e acabou fazendo a aceitação da minha filiação, né? A gente conseguiu fazer a filiação, e daí, o PT é um partido que eu respeito porque é um dos melhores partidos, ou melhor, o partido mais organizado do Brasil. No que se diz, em participação dos filiados, em que se diz, né? Na possibilidade de você fazer política. Então, teve que participar dos diretórios, e tal, 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 e ainda depois, com todos os nomes, né? Para o partido, não é o presidente que escolhe, né? Você vai para a votação, né? Então, mas aí a gente conseguiu passar e saímos candidatos com o apoio do deputado Caninji Almeida, né? Daí tivemos uma estrutura maior, e graças a Deus, na época, conseguimos o resultado da eleição. Você triplicou seus votos de uma da eleição para outra, teve 1.537. 1.537. Foi o décimo mais votado no geral, e o terceiro mais votado do PT, né? É. Aqui em Jacareí. Foi chique. Você esperava nada? Não, a gente não esperava, não. A gente nem acreditava que achei eleito. Nós rezamos muito, nós rezamos muito, oramos muito. Trabalhamos muito, fizemos, né? O pessoal da equipe do Carlinhos, o povo é muito gente boa, muito... Então, puxava a minha orelha, né? Não, tem que fazer assim, né? Então, tinha um japonês que a gente quase não entendia o que ele falava, mas ele era uma benção de visão também. Então, foi muito chique. Foi, assim, uma preparação para a campanha, um apoio de campanha, uma direção de campanha, né? E foi quando deu resultado aí. Na época, eu estava comigo ainda, né? Hoje, atual Paz e Padre Ricardo. A gente era... Crescemos junto, né? Padre Ricardo, Padre Lecão. Crescemos, assim, na juventude, né? Na igreja. E o Ricardo nos ajudou na época. E outros irmãos. Foi um grupo da igreja, né? Que estavam caminhando comigo já antes. E você foi eleito, em 2008, por uma legislatura que ficou muito marcada aqui na Câmara, com políticos jovens, como você, o Laudelina Mourinho, o Edinho Guedes estava no primeiro mandato, o Dario Bueno, no primeiro mandato. Isso mesclado com vereadores, com políticos já veteranos da cidade, que era o ex-prefeito Oswaldo Arouca, o José Antero, o pastor José Roberto também estava. Como é que foi essa experiência desse mandato para você, particularmente? Olha, foi... Eu posso dizer que a experiência do mandato foi muito boa para mim, para o meu crescimento como pessoa, né? Eu acho que a gente, com essa experiência, como você falou, do mesclado do novo com os mais experientes, foi muito legal. Eu aprendi, nessa legislatura, inclusive, a entender as diferenças, né? Eu acho que o Carlinhos Almeida foi um exemplo muito para mim, assim, que não existe, tipo, na política você tem que conversar, né? Na política você tem que dialogar, não perder seus princípios, né? E etc. Mas tem que conversar. E a gente tentou fazer isso, né? Foi uma experiência legal, né? Sempre eu vejo o Dário e a gente, né? Sempre vejo a Erolina Gila aí no carrinho de lanche. Falei, e aí, Dário? Então, foi muito legal. Na época, vocês quatro até se uniram numa frente de vereadores jovens, né? Que girou até uma polêmica, que eram vereadores que, de partidos, teoricamente, de direita e esquerda, que estavam unidos, os quatro. Você, o Laudelino, o Edinho e o Dario, né? Vocês fizeram esse trabalho juntos, né? Eles fizeram esse trabalho juntos, né? É que, na verdade, as pessoas, às vezes, as pessoas falam que a gente se divide, mas as pessoas, muitas vezes, querem que fique dividido. Mas foi uma experiência boa. Respeito muito o Dário, né? O Dário foi um bom vereador, sabe? Foi um cara de posição, né? Foi um cara que... Eu entrava na sala do Dário, nossa! Projeto um telado, o Dário lia o projeto, estudava o projeto, né? Era um cara muito dedicado. E o Lau, né? Uma pessoa que já vinha do segundo mandato, acho, mas ali iniciando, que é uma pessoa uma belice também, hoje continua lutando aí. Então, foi uma experiência muito boa, né? Que ajudou o crescimento. Uma pessoa que fiz também uma amizade e respeito, hoje, foi também o nosso, que foi presidente no meu mandato, né? O Diobel. Diobel. O Diobel, que aprendia a entender o Diobel e respeitá-lo também. Então, às vezes, as pessoas vêm na Câmara, na discussão do cenário e tal. E tinha bastante discussão. Mas a gente foi aprendendo. E eu acho que essa é a riqueza da política, né? Quando você, pelo maior, você aprende a conversar, você aprende a encontrar caminhos para que o projeto maior seja atendido. E esse projeto maior sempre é a população, né? É o povo. E você foi um vereador que tinha bordões aqui dentro. Você lembra dos seus bordões, né? Eu fico feliz, eu fico triste. Olha, pegou isso aí. É, o pessoal pegava o meu pé. É maneiro de falar, né? Dependendo da situação, você falava uma coisa, depois ela falava outra. E você foi um vereador de base, você está sendo prefeito, que é o Hamilton, tinha sido eleito para o primeiro mandato e você era da base dele. Como é que é? É mais difícil ser um vereador que está lá para defender o prefeito? É, eu tive a experiência só da base, né? Mas é uma faca de dois agumes, né? Porque quando você apoia a base, você tem que acreditar na base, né? Eu acredito que o Partido dos Trabalhadores fez história em Jacareí, né? Mudou a cara da cidade, mudou o que era a Jacareí, aquilo que eu falei no começo, né? A Jacareí antes, costumo falar isso, não tenho problema de falar isso, Jacareí antes em Maica Aurélia e a Jacareí depois em Maica Aurélia, né? Então, acho que isso é um marco histórico. Não é uma questão política. É um marco histórico na cidade. E, nesse período do Hamilton, era o primeiro mandato dele também, né? Então, era a saída do Maica Aurélia e a entrada do Hamilton, com uma cidade que já estava em desenvolvimento, né? Com um parque pronto para ser entregue, aquelas coisas, era toda toda. Então, foi muito gratificante, porque a cidade estava em desenvolvimento, né? Nós conseguimos também trazer, junto com o Carlinhos de Almeida, emendas, né? Para fazer também, ajudar a municipalidade. Mas eu acredito, Rodrigo, que assim, não estar no governo também é difícil. Porque quando você está no governo, querendo ou não, você tem uma resposta melhor do governo. Mas, ao mesmo tempo, é difícil quando você não concorda com o governo. Mas, eu acredito que no nosso mandato, a gente sempre foi pontual e a gente sempre, o que a gente não concordava, a gente falava, né? E o que concordava, a gente ajudava aí a ficar melhor. Em 2012, ainda no PT, você foi candidato de novo para tentar a reeleição e teve 300 saltos a menos. Teve 1.241. Por que você acha que não foi reconduzido aí para o mandato parlamentar? Qual que é a sua avaliação? Eu avalia sim. Nós tivemos um mandato de 2009 a 2012 que, para todos os irmãos que estavam comigo, valeu a pena pelo fato do crescimento de todo mundo e também por ter nos nossos registros que até com o mandato a gente conseguiu salvar vidas, né? Mas, na campanha, a gente falhou na estrutura, né? A gente falhou um pouco aí na estrutura e alguns acontecimentos particulares que também me prejudicou um pouco naquilo que eu tinha que fazer, né? Então, a gente acabou indo para uma campanha com um mandato, né? Mas, com algumas coisas que a gente não conseguiu resolver e que eu acho que isso acabou afetando o retorno. Porque, na nossa avaliação, nós não ficamos com débito no mandato. Houve, né? É lógico que a gente sempre... Não é perfeito. Houve falhas. Houve uma falha minha, né? Eu digo que foi só minha. Não foi de nenhum dos irmãos que estavam comigo no mandato. Tem alguma coisa do seu mandato que você se arrepende hoje, jogando para trás? Oxe! Tem? O que, por exemplo? A votação do salário. A minha inocência, né? Eu estava em São Paulo porque foi no dia que eu tinha conseguido, lá no Kratode, que voltasse, né? Tudo que precisava para voltar a atender o tabagista aqui em Jacareí, com os grupos de apoio ao tabaco, à medicação e tal. E eu cheguei praticamente na hora da sessão. Para votar o aumento de salário dos vereadores, né? Dos vereadores, que é uma obrigação do vereador e tal. E a gente tinha discutido mais ou menos isso e para mim não estava nada certo ainda. Mas, na inocência, cheguei lá, ainda Zé Antero chegou, ó, tá aí. Aí, não, foi discutido hoje, você não estava. E aí eu acabei, vou dizer para você, sem medo de ser feliz hoje, porque quando a gente erra, a gente tem que assumir. Eu errei por não ter ouvido os irmãos, sabe? Eu fiquei com medo de votar contra e ser retalhado depois, né? Naquela visão que a gente, ah, depois eu não vou conseguir, se não ir com o grupo, pelo PT, né? Não só pelo PT, né? É, por todos, né? E pela base, vamos dizer assim. Daí houve esse medo, houve aí, daí, então, uma... Eu acho que, no nosso leitura, foi o erro que influenciou também na nossa votação, com certeza, né? Acho que foi o erro, quando você fala erro da votação do aumento do salário dos vereadores em 2012... Não, o erro da votação, mas o valor, né? Eu lembro até que eu fui conversa, porque ficou uma coisa muito ruim e tal, aí um ex-padre lá do... Ex-padre não, o padre que estava na época na cidade de Salvador, fez todo um negócio, eu fui lá, fui o único vereador que fui lá dar a cara tapa, né? Mas eu fui falar na época com o Dom Moacir, Dom, né? Você, Alex, você fez seu papel de vereador, só que você votou num valor que o povo, né? Vai ter consequência, né? É, vai ter consequência. Então, daí, até a gente, depois, se organizou, pensando, se voltar a votação, a gente mais não acabou não voltando para a justiça e, no fim, né? Na justiça, está todo mundo ganhando. Mas o trabalho de vereador não é fácil. As pessoas pensam, ah, não é fácil. Você é consumido pela legislatura, né? Você está num aniversário, você está num... Aonde você diz, ô, vereador, você está num lugar assim... Ninguém deve falar daquilo, mas a pessoa chega, poxa, está um buraco lá na minha casa. Sem que vai aparecer alguém reclamando ou pedindo alguma coisa. Exatamente. E uma das coisas que o nosso mandato foi, é fazer o papel de vereador, né? Então, as pessoas... Tem muita demanda de pessoas que vêm pedir as coisas. Tudo aquilo que a gente podia ajudar para orientar e a pessoa conseguir o direito que ela estava pedindo, a gente sempre procurou fazer. Mas nós sempre tivemos... O Alex Afanuel nunca conseguiu. Ah, paga a luz, paga a água, paga a cesta. Eu falei, não consigo, porque eu sou consagrado. Todo o meu subsídio que eu recebia ia para a Fanoel, né? Então, eu não conseguia ter essa expertise de camisa de futebol, essas coisas que, infelizmente, a gente não conseguiu vivenciar isso. Tá certo. Vamos fazer, então, mais um intervalo aqui. O Gente Destaque volta daqui a pouco. Até já. Tchau. 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 Tchau.